Já era por volta das seis e meia quando o SAMU foi enviado para atender as vítimas deste acidente. O Corolla seguia pelo Otaviano Teixeira dos Santos e atingiu a lateral de um celta que cortou a sua frente no cruzamento com a rua São Mateus. O impacto fez com que o carro capotasse e fosse parar em cima da calçada no outro lado da rua. O motorista acabou ferido e foi submetido aos primeiros socorros antes de ser levado para o atendimento médico. O passageiro do celta não apresentava ferimentos, mas também passou pela observação dos socorristas. Já no Toyota, o motorista que saiu ileso dispensou o atendimento e, após prestar informações à polícia militar, foi liberado.